A CIDADE NO BRASIL Como o barco de papel no oceano A deriva distante do chão Se te sentes ferido e cansado Sem forças para dar um passo a mais Lembra que na cruz do Calvário Nosso Deus sofreu muito mais Não desista, rei-me Não pare de tentar Meu Jesus, sangue jorrou Mas cruzou o mar Não desista, rei-me Não pare de tentar Meu Jesus, sangue jorrou Mas cruzou o mar Não desista, rei-me Oh, 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 oh 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 Não desista, reme Não pare de tentar Não pare de tentar Meu Jesus, sangue jorrou Mas cruzou Um mar